Emmanuel Macron quer honrar a baguette. Depois da pisa napolitana e dos bonecos de barro do extremoso, o património imaterial da Unesco pode em breve contar também com o tradicional pão francês, um dos símbolos nacionais, afinal, nenhum estereótipo do verdadeiro francês estaria completo sem a baguette debaixo do braço. Por isso, Macron anunciou que vai propor que seja considerado património da humanidade, apoia assim a iniciativa da Federação Francesa de Padeiros e Pasteleiros. Mesmo se estiverem agora par a par na Unesco, o melhor será, no entanto, não misturar a pisa e a baguette. São hidratos de carbono a mais.